Oi gente, hoje eu acho que eu vou fazer um vlog pra vocês. Bom dia. Hoje é dia... 24. Hoje é dia 24 de maio, feriado. Essa semana, né, semana do feriado. Porque feriado terça, feriado quinta, então não tem nada a semana inteira. Vou fazer algumas coisas no meu dia. Vou sair pra almoçar na casa do amigo. Depois eu acho que eu vou pro shopping. Enfim. Mas primeiro eu vou dar um jeito nesse quarto aqui. E aí Fazer uma make aqui bem básica. Só pra não ficar com a sua cara de... né? Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Corretivo com hidratante. Tu passa isso na cara toda, minha filha, que vai ficar... Pô mãe, que barulho é essa aí? É essa? Posso depois estudar, hein? Estudar, hein? Mãe... Te interessa? Agora aquele velho momento de não saber o que usar. Não sei que roupa usar. Não sei que roupa usar. Ai, meu Deus. Será que é aqui? Luiz! É aqui. Oi! Tá gravando o vlog. O que que tá tendo aí de almoço hoje? Quem é cozinheiro? Tá, é um frango caipira. Franca caipira com piquinho. Ai, que delícia! Oi, linda! Tudo bem com você? Oi! Como é que você tá? Gente, eu tô com muita coisa. Sempre dá mais orgulho nessa cozinha, cozinha cai. Cadê a comida? Hum... Que delícia! Eu quero que você me empate. Peraí, peraí. Ai, meu Deus, tá caindo. Hum... Olha... Ah, é aquele velho sono pós-almoço. Vambora? Vambora? Ou não. Eu tenho essa baguinha. Oh, tchau, hein. Tá bom. Tchau, tchau. Vambora. Tchau, gente. Beijos. Obrigada. Achei que só a Carol tinha descido e já tinha ficado aqui sozinha. Tchau. Não, aqui. Oh, não é que não. Carol. Carol. Ai, que medo desse beco. Carol, dá pra você me esperar? Será que dá pra, no caso, você me esperar? Chegamos no shopping. Bem longe. Ai, que longe, né? Aquele velho rolê na Americanas pra comprar doce. Garota feia ganhando. Sou toda natural. Qual filme que a gente vai ver mesmo? Os vizinhos. Aquelas que vai ver filme e nem sabem. Qual filme que vai ver? Só vai. Só vai. Só vai. O que você achou do filme? É... Legal. A gente vai sair daqui pra sair de novo. Nem tempo de trocar de roupa, tomar banho. Eu vou tempo. Vai logo. Entra logo. Entra. Só entra. Só entra. Acende a luz. Bora, Carol. Você tem três minutos. Tô abrindo a porta. Tô abrindo a porta. Vamos. Vamos. Carol. Vamos logo. Você ficou chateada, Léo? Que a gente demorou? Eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Não, bem rapidinho. Aêêêêêê. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Maraca, João. Olha esses três. E a outra McDonalds? Maior, maior, maior P.K. Né Leon? E.K. Cheguei na minha casa Espero que vocês tenham gostado Desse vlog de hoje Foi um vídeo meio diferente Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Filmando assim ó, só filmando Só filmando tudo que eu fizer no dia Tudo que estiver acontecendo Se vocês gostarem, dá um gostei Me fala aqui embaixo o que vocês acham Desse tipo de vídeo Espero que vocês tenham gostado, um beijo e Tchau!